Salve, salve seus mitos! Tudo bem com vocês? Galera, estamos na área para a escalação definitiva dos nossos times. Hoje vamos fazer a escalação do nosso time principal, o Micweb Team FC, o nosso time Barateza e o nosso time MWG é o mito, que é o time mais de apostas para você que gosta de participar de ligas apostadas e liga tiro curto, beleza? Então aqui galera, estamos no nosso time principal, lembrando que o mercado fecha às 16 horas. Esse time está custando 157.40 cartuletas, estamos no esquema tático 4-3-3, beleza? Temos aqui o goleiro Tadeu, Goiás vai enfrentar o Vasco, Tadeu está custando 17.45 cartuletas, ele tem uma média de 7.51 pontos. A nossa zaga a gente vai com Jorge, Santos vai ter um clássico contra o São Paulo, Jorge está custando 16.20. E o nosso outro lateral é o Orejuela do Cruzeiro, o Cruzeiro vai enfrentar o Havaí, Orejuela está custando 7.34, ele fez 12.50 na última rodada. Já a nossa zaga galera, a gente vem com o Gil, Corinthians jogando em casa enfrentando o Internacional, o Gil está custando 10.97 cartuletas, ele tem uma média de 3.97, Corinthians provavelmente pode se dar muito bem para cima do Internacional, até que mudou a forma de jogo depois da saída do Fábio Carilli. Temos aqui também o Fabrício Bruno, que está custando 6.22, fez 6.50 na última rodada, ele tem uma média de 3.52 cartuletas. E no meio de campo galera, a gente vem com o Carlos Sanches, custando 14.79 cartuletas, ele tem uma média de 6.02. Zé Rafael Palmeiras vai jogar fora contra o Bahia, estamos aqui apostando na lei do ex, isso mesmo, Zé Rafael ano passado jogava no Bahia, muitos lembram disso. Por isso, ele está custando 9.82 cartuletas, ele tem uma média de 3.33. Para fechar o nosso meio de campo, o Nicão Atlético Paranais com H vai enfrentar o Botafogo, o Nicão está custando 15.75, ele tem uma média de 4.57. Lembrando que o Atlético Paranais com H, ele vai muito bem quando está jogando em seu gramado, já porque eu utilizo o gramado semisintético, os outros times não estão acostumados com a velocidade da bola. Beleza galera? Então o nosso ataque a gente veio da seguinte forma, temos aqui Dudu, custando 18.73, ele tem uma média de 5.69, Everton, Cebolinha, Grêmio vai enfrentar o Flamengo, será que vai querer repetir aí um placar de 5x1 para cima do Flamengo? No caso, repetir não, né? Querer descontar. Pois bem, Everton, Cebolinha está custando 17.09, tem uma média de 7.22 cartuletas, Flamengo provavelmente vai com o time misto, então vale muito a pena você ficar de olho nos jogadores do Grêmio para cima do Flamengo. E para fechar o nosso ataque, Rony, o garoto rapidinho do Atlético Paranais, esse ligeirinho, ele está custando 12.89 cartuletas. E para comandar o nosso time, Abel Braga, custando 4.44, cruzeiro... Desculpe, custando 10.15 cartuletas, a última pontuação dele foi 4.44, cruzeiro que vai enfrentar o Havaí. Beleza, galera? Se você gostou aí do nosso time, já deixa o seu like, se inscreva no canal e também compartilha o vídeo com todo mundo. E agora vamos para a escalação do nosso time bom e barato. E aqui, galera, estamos no nosso time Mickey Web Barateza, ele está custando apenas 104.33 cartuletas, também estamos no esquema tático 4.33. Então aqui no nosso time Barateza, lembrando que é para você cartuleta que está com poucas cartuletas e precisa fazer uma boa pontuação e também dá uma pequena valorizada, apesar do cartola está acabando, mas é sempre bom dar uma valorizada. Enfim, a gente vem com o goleiro, o Fábio, custando 11.13 cartuletas. A nossa lá terá formada por Bruno Melo, o Fortaleza vai enfrentar o CSA, ele tem uma média de 5.35 cartuletas. E Marcos Rocha, que tem uma média de 6.41, o Palmeiras, como disse, vai enfrentar o Bahia. Na nossa zaga, a gente vem com o Vitor Cuesta, custando 14.42, ele tem uma média de 5.67. E Thiago Heleno, custando 2.69 cartuletas, ele fez 8.40 na última rodada. O nosso trio de meio de campo, a gente vem com o Thiago Neves, custando 8.88 cartuletas. Tony Anderson, do Atlético Paranense, com H, que está custando 4.95. E Ederson, do Cruzeiro, que está custando 3.83 cartuletas, esses que são os nossos meios de campo. E o ataque, a gente vem com o Bozzelli, custando 4.46, ele tem uma média de 3.59. Eduardo Sacha, custando 17.61, ele aqui é o capitão do nosso time. E Romarinho, do Fortaleza, tem uma média de 3.49, custando apenas 6.34 cartuletas. Esse daqui é o nosso trio de ataque para comandar o time Barateza. Rogério Senna, custando 8.81 cartuletas. Então, galera, esse daqui é o nosso time bom e barato para a rodada, beleza? Então, agora vamos para a escalação do nosso time MW Geomito. É o time mais ousado, que é para você que gosta de participar de ligas apostadas, liga tiro curto e também mata-mata. Vale muito a pena você dar uma olhada nos jogadores que nós vamos indicar para vocês. E aqui, galera, no nosso time MW Geomito. Se você ainda não deixou o seu like, aproveita esse momento para deixar o like também e se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Galera, como eu disse, o nosso time MW Geomito é o time mais ousado. Por isso, ele está custando apenas 149.29 cartuletas. Está no esquema tático 4-3-3. Nós sempre temos o costume de dobrar a lateral e a zaga dos times. Por isso, vocês podem observar aqui que temos jogadores do Santos e jogadores do Cruzeiro que estão compondo os nossos jogadores de defesa. Então, galera, a gente vem com o Diego Cavalieri do Botafogo, custando 6.35 cartuletas. Ele é o capitão do nosso time. Ele tem 21 defesas difíceis, 9 gols sofridos. Tudo isso em apenas 7 jogos. Então, é a nossa grande aposta para este jogo. Beleza? Então, a nossa lateral, a gente vem com o Vitor Ferraz do Santos, que tem um clássico aí contra o São Paulo, e Jorge custando 12.20 cartuletas. A nossa zaga formada por Kaká do Cruzeiro e Fabrício Bruno, também custando 6.22 cartuletas. No meio de campo, galera, a gente vem com o Ederson do Cruzeiro, Arrascamito, lembrando que o Flamengo vai pegar o Grêmio. Flamengo, possivelmente, um time mais alternativo, time misto, hein, galera? Então, fiquem de olho. E temos aqui Carlos Sanches custando 14.79 cartuletas. No ataque, galera, o nosso trio é formado por Marinho. O Eliton Paulista custando 9.90, custando 12.78 cartuletas. O Eliton Paulista, ele já tem 13 gols e 2 assistências. Vale muito a pena você ficar de olho no Eliton Paulista. A Fortaleza vai jogar contra o CSA. E para fechar o nosso ataque, Gabigol, custando 22.59 cartuletas. Ele fez aí 18.20 na última rodada, tem uma média de 9.38. Gabigol, como vocês podem ver, tem 21 gols, 5 assistências, 28 finalizações defendidas. Então, para fechar o nosso time, o técnico Jorge São Paulo, custando 14.10 cartuletas. Esse daqui, galera, é o nosso time MWG Elmito. Para esta rodada, temos bons nomes para vocês ficarem de olho, beleza? Desde já, então, eu quero agradecer a atenção de todos. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até a próxima. Fui!